Olá, estou aí no BDG Drive, hoje estamos aí naquela descida aqui que tem água, tem aquela parede de água, tem mais umas lombadas, umas rampas e o Tafinho tá aí, se inscreva no canal dele, vamos ajudar ele a bater 50k de inscritos, o link está na descrição e também no título do vídeo ali, o nome dele. E aí cara, ah não, ah não, o carro dele, beleza, você tá de passagem cara, beleza cara, vamos embora, vamos embora, cadê, você já ligou o carro aí cara? Liguei agora, vamos embora, deixa eu ver, cadê? Cadê aqui, pera aí homem, pera aí, o teu tá sem motor. Vai ter que colocar o motor aí, tenta, tenta colocar o motor cara, no carro, beleza? Eu vou fazer o seguinte ó, minha mãe mandou eu escolher esse daqui, pronto, é isso, ó lá, ó. Vamos ver, vamos ver, trocou de carro, pronto, trocou, aí ó, vai lá, ó, vamos lá, ó, bora. Isso é poucas hein, ó, nossa, nossa. Ô, faz tanto tempo que a gente não faz esse aqui que eu nem lembro, cara. É, 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 esse aqui você capota no começo aí e resolvido. Vamos lá, 3, 2, 1, já. É, é, bora. É pra acelerar com tudo? Mais ou menos cara, é, eu vou parar de acelerar um pouquinho. Ah, lembrei, lembrei. Ah, eu não vou parar. Vamos lá, eu parei de acelerar um pouquinho ali. Oxi! Nossa! Nossa, eu passei na água, abriu a tampa do porta-mala ali atrás, nossa, nossa, tá amassando o carro todo, cara. Nossa, você tá com o carro indestrutível, cara. Para, parei de acelerar, indestrutível, o teto amassou pra dentro. Carro indestrutível, abriu a tampa do porta-mala ali, indestrutível. Vamos lá, tá vindo, o motor tá funcionando aí, né? Tá, tá. Cara, o Passat é inacreditável, olha isso. Meu Deus, cara, acho que eu fiz uma besteira. Não, 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 não. Como que você tá dando tanto, cara? Cara, Passat e turbo, tava 360 km por hora, mas eu acho que agora não anda mais não. 360? Ah, beleza. Meu carro tá 180, velho. Nossa, cara, deu muito ruim. 130, 138. Deixa eu ir pro lado aqui, ó. É porque quebrou um lado ali, tava tão rápido que quebrou um lado ali. Tá indo, galera, tá indo. 140. A parte que faz a roda girar ali. Nossa, quebrou tudo aqui meu carro, já. Tá descendo, tá descendo. Vamos lá, agora vai embalar, pelo menos. Nossa, sexta marcha. Vamos. Eu acho que eu vou chegar na água, hein? Vamos. É, eu tô no embalo agora. Nossa. Ih, já era meu motor. Nossa, nossa, nossa. Nossa. Chegou na água. Cheguei, cara. É, eu não chego na água. Cheguei naquele jeito, né? Nossa. Vamos, 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 vamos. Vamos. Olha lá. Vamos. Meu Deus, cara. Vamos. Que isso, olha como é que tá o carro do cara. Tá chegando, tá chegando. Ah, não, mano. Chegou. Nossa. Ó, ó, teu carro... Acelera, acelera, cara. Teu carro não destruiu tanto assim. Aí, ó. Quebrou. É, mas destruiu um pouco ainda. Beleza. Vamos trocar de carro. Bora. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá. Agora o cara tá... É o que, é Ferrari? Ferrari, né? É, lá Ferrari. Vambora. 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 Nossa. Ah, mano. Vai lá. Eu vou desligar até o controle de tração aqui. Esse carro empina. Qual carro empina? A lá Ferrari, eu acho. Nossa. Nossa, eu vou ter que cuidar muito. Calma. Nossa. Vamos lá. Vai, carrinho. Vambora. Ah, já estourou de novo, cara. Nossa, cara. Ah, quebrou a roda. Estourou o capô. Ih, eu não chego no final. Nossa. É, pra mim, já era. Nossa, cara. Você não sabe como é que tá meu carro. Aqui já era. Teu, 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 tá andando ainda. Já. Pra mim já era. Nem o que fazer. Quebrou as rodas, as duas rodas de trás quebrou. Nossa, o radiador estragou do teu carro. Estragou, estragou. E o capô do carro tá daquele jeito. Pra mim tá pra baixo, assim, a frente do carro. Tá amassado. Pra mim ele tá colado no vidro. Vamos lá. Meu amigo. Olha lá, 300. Mas vai chegar, cara. Vai conseguir chegar. Esse carro é legal, ó. O carro é bem legal. É, ó. Olha lá. Aí, ó. Ele tá torto o carro pra mim. Ih, tá fervendo. Tá fervendo. Mas é descida, ó. É, já é descida. Impossível não chegar. Só se tu capotar mesmo. Eu tô tentando, mas tá dando muito ruim. Nossa, tem rampa. Ai, tá dando muito ruim. Meu Deus. Aí, ó. Nossa. É. Agora é só não capotar. Nossa, mas o motor tá fervendo. Tá fervendo. Ih, acho que não vai dar pra chegar no final. É. No final chegou, né? Mas não sei na água. Acho que na água. Vai, carrinho. Nossa. E falta pouco. Rapaz, para antes de chegar na água ainda. Pô, e se a gente tentar descer de ré? Será que não dá bom? Já é ruim com o carro de frente. Imagina de ré. Rápido, 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 rápido. Só pra ver curiosidade. Vou tentar, vou tentar. Ah, vai ter que ir no neutro, né? Porque não vai ter curiosidade. É, no neutro, no neutro. Pera aí. Nossa. Calma, cadê o neutro? Eita. Fui mal, cara. Ah, beleza. Calma. Ai, não. Eu vou ter que ir de novo, porque quebrou o carro. Vai lá. Tô indo. Pera aí. Pera aí. Pronto, tô indo. É, o carro quase não passa na água aqui. Vai, 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 vai. Tá indo no neutro aqui, tá indo. Oxi, carter danificado do nada. Oxi. Beleza. O que que tá dando? O que que tá dando? Ah, apareceu a mensagem ali, carter danificado do nada. Tipo, não dá pra entender. Opa, ai, não rodou. Esse foi o desafio. Te desafiei aí de Rennes. Quebrou as rodas de trás de novo, cara. Pera aí, deixa eu ver se anda isso. Anda. Vai, vai, vai. Tá, deixa eu ver aqui. Nossa, antes tinha que quebrado. Aqui tá indo. Vamos. Eu vou ter que acelerar. Eu tô acelerando, cara. Você falou pra não acelerar, mas eu tô acelerando. Eu vou ter que acelerar aqui, porque... Vamos lá. Vai. Mas não, esse carro, pra esse desafio que não dá certo. Pera aí. Você tá vindo? Eu tô tentando, mas... Ah, o carro tá andando de lado. É que as rodas estragou ali atrás. Oh, tá vindo a 117, de ré. Olha. Ah, cara, acho que eu vou chegar só amanhã. Ah, isso aqui, eu desisto desse carro aqui. Ah, eu também desisto. Muito lento, muito lento. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha lá, caminhão. Vamos lá. Olha a vanzinha do cara ali, que legal. Essas cores aí, branco e azul. Muito legal que ficou. Beleza. Vai lá. Olha lá, pronto. Começou. Ó, pronto. Começou. Ah, beleza. Olha lá. Vamos lá que o caminhão não anda. Nossa. O caminhão não embala, cara. Não aumenta essa velocidade. Vai dar certo. Espera aí. Nossa. Nossa, quebrou. Nossa, eu passei ali. Quebrou as coisas do caminhão na frente ali. Saiu as portas até de trás ali já. Quebrou todas as portas da minha van, velho. Meu Deus. Nossa, não embala, cara. Calma. Nossa, não embala. Calma. Na descida. Olha isso. Nossa. É, vambora. Tudo certo. Não anda mais aí. Tá só um pouquinho torto. Vamos lá. Machucou aqui um pouco a borracha do carro, mas tá tudo certo. Vamos embora. O radiador estragou. Meu Deus. Nossa, o caminhão aqui. Nossa, levantou tudo aqui. Oxi. Na frente do caminhão. Galera. É na câmera do cara. Olha a câmera do cara lá. Olha só. Meu amigo. Deixa eu ver. Meu Deus. Nossa, olha o jeito que tá na frente do caminhão. Olha a minha van, cara. Nossa, aqui não é mais o cara aqui que tava... Que tava sentado no passageiro. Não aguentou não, cara. Meu Deus. Aqui meu carro, meu caminhão. Agora, agora. Nossa. Vamos lá, vou acelerar. Nossa, eu passei aí e deu ruim também no caminhão. Beleza, cara. Vamos acelerar. Minha vanzinha tá virando um omelete, beleza, cara? Vou acelerar aqui. Quanto tá acelerando? Tô a 140. 150 aqui e demorando pra aumentar a velocidade. 160. Agora vai embalar. Quase 200. Vai, 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 vai. Que eu quero passar. Eu quero passar. 220. Agora embalou. Ih, tá mais rápido que eu. 280. Nossa, tá bem mais rápido que eu. 400. Ah, tá bom. Aí, ó. Cheguei na água. 500. Aí, ó. 700. Nossa. Opa. O cara bateu no meu caminhão ali. Ah, beleza, cara. Nossa, nem vi. Tô ali, velho. Ah, beleza, cara. Ah, beleza. Olha o jeito que o cara ficou no carro ali. Ah, beleza. Vamos lá. Vamos lá. Pô. Eu peguei um carro aqui com nitro. Agora não tem como dar errado. Ah, certeza. Tudo estratégia. Vamos lá. Cadê você? Tá vindo? Eu tô indo, mas... Nossa. Nossa senhora, cara. Nossa, freia demais o carro ali. Vai, carrinho. Vamos lá. Nossa. Vai, carrinho. Ai, não. Rodou aqui. Rodou, mas tá andando. Nossa. Nossa. Olha a velocidade. Vambora. Bora, cara. Acelere só. Eu tô acelerando. 350. Que isso? Cara, foi mal. Eu não te vi ali. Eu comecei a acelerar ali. Eu tava vendo uma fumaça e eu bati no teu carro, cara. Sem querer. Cara, depois dessa, eu vou embora. Ah, eu também. Falou. Eu também. Eu também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.